E mano, no vídeo de hoje nós vamos testar essa espada aqui, meu parceiro, que dropa no som Goku. Ela lançou recentemente, cara. Basicamente, o que dela é... é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ahn... tira aí no total de... mano, tira 98k? Ou pegou nos dois troncos, será? Não, não é possível não, cara. Calma aí, tem um... tem um tronco ali, mano, que dá pra gente testar, mano. É, esse tronco aqui tá sozinho. Só bora. Jogamos a espada. Mano, um Q tirou 79k? Não é possível, cara. Não é possível, mano. Calma aí, será que é por causa do Contro? Tirei o Contro, rapaziada. O meu... o meu... minha espada tava com Contro. Sem o Contro, vamos ver. Mano, isso eu descobri agora, literalmente agora, rapaziada, não tô me zoando. 98k, mano. 105 agora? Não é possível, acho que tá pegando esse tronco de trás, mano. Não é possível, não é possível. Mano, vamos testar de novo, véi. Literalmente 105k, mano. Vamos ativar a moda aqui pra ver com o modo do Bankai quanto de dano que vai tirar. Vamos ver. Tem que aumentar pelo menos uns 50%. E vai pra... 157k de dano, meus amigos. 157k de dano. É absurdo. Como vocês tão vendo aqui, essa espada aqui tá um absurdo. Vamos ver se tira tudo isso de dano mesmo em PVP, cara. Mas pelo que eu tô vendo aqui, tipo, é literalmente um absurdo, mano. Então só se embora testá-la em PVP. Mas antes, né, meu parceiro, não se esquece do like. Se inscreve aí no canal. Meu Discord e grupo do Roblox tá aí na descrição. Segue lá pra dar aquela força. E, meu parceiro, na compra de Robux ou prêmio, utilize meu extra code MADARATR. Muito obrigado. Isso ajuda demais. Tamo junto. É nóis. Só bora. Mano, vou ativar aqui o Contro, né? Que é o Contro. Ele melhora a quantidade de dano que a gente libera no Contro Adversário e tal. Mano, ela é gringa, mas eu não entendo nada, mano. Ela é gringa, mas eu não entendo nada, meu parceiro. Ah, já que ela tá panguando ali, ó. Bora ver se essa espada já quebra a defesa. Nossa, eu usei o ataque errado, mano. Nossa. Tiramos um dano extraordinariamente extraordinário aqui. Tá preuga. Levamos. Pelo jeito, ela tem 360k exatos de vida, mano. Mano, essa espada, vocês viram que a gente demorou pra combar. A gente tomou uma sorrinha no começo. Mas depois que a gente combou, foi tipo 190k de vida brincando, mano. Brincando. Se eu ficar panguando, o Counter dela vai me quebrar muito, rapaziada. Eu já entendi, mano. Ela vai trabalhar em Counter. Então, o que a gente vai ter que fazer? Cancelar o Counter dela. Como que a gente cancela o Counter dela? Trabalhando somente com a Materatsu. Simplesmente isso. Que a Materatsu não dá... Não ativa a Counter. Olha lá. Ela já gastou o Counter dela. Ela tá sem o Counter agora. Não vai ativar a Counter, né, minha amiga? A lá. Ativou o Counter. Já era. Errei a espada, mas não tem problema. Ih, ela ativou o modo do Z, mano. Pra encher a vida. Aqui não, minha filha. Nossa. Ela achou que eu ia... Ela achou que eu ia pra cima, mano. Nossa. A espada quebra a defesa ainda, rapaziada. Que bom, né? Vou cair mesmo no Void, cara. Poxa. Pô, aí não, hein, véi. Pô, não vou conseguir acertar essa bagaça. Vai. Pô, mó errado, mano. Eu fiquei bugado, cara. Que bosta. Eu fiquei bugado, cara. Ô, louco. Ela não vai dar chance mesmo. Pô, eu tava bugado, mano. Ó, rapaziada. Mano, eu ia ganhar, rapaziada. Eu tava full life, mano. Olha isso, cara. Cadê ela? Cadê ela? É. Não aqui. E levamos. E levamos. É isso, rapaziada. Pô, a espadinha tá boa pra comba, hein, rapaziada. Mas, ainda tem algumas coisinhas que... Pelo jeito, a espada quebra um pouco de defesa, mano. Por que eu tô colocando um contro, rapaziada, na minha espada, mano? Pra você que não sabe, o contro, é... Ele aumenta o dano da sua espada. E tipo assim, o contro do vento, atualmente, é o que mais aumenta. Eita. Pegou ainda. Mas só que ele ficou... Ah, ele morreu. Achava que tinha ficado airframe. Ah, não, véi. Caí não... Fiquei preso no chão, véi. Calma aí, vamos ter que usar... É, e o ruim que ele já vai combando, né, mano? Ah, não, véi. Ah, não, véi. Defendeu. 300... 300k de dano nós liberou no maluco. Ele já deve tá morrendo, cara. Se não morreu agora... Usar potezinho aqui. Ele não tá com counter, então a gente pode ir pra cima. Morreu. Lado bom que ele não tá com counter, rapaziada. Aí a gente pode ir pra cima suave. Olha o daninho do nosso taijutsu. Não pegou. Tiramos 200kzinho, mano. Ele não vai mais jogar, não. Vai ficar e ficar mesmo. Porque eu queria testar a minha espadinha. Minha espadinha. Ó, rapaziada. Dá pra gente tacar a espada. Que vai tirar o quê? Então esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, mano. Curti demais essa espada. E, mano... Sim, ela não tira todo aquele dano que a gente tava suspeitando, né, cara? Porque estava no tronco, né? Mas ainda eu vou tentar desenvolver algum método de combar o adversário tirando bastante dano, cara. Tipo, como tirando o tronco, entendeu? Pelo jeito, quanto mais tempo o seu adversário ficar travado no chão, mais dano vai tirar. Eu pensei na possibilidade de utilizar a Dagenkai da areia, né? Mas, pelo jeito, não funciona muito bem, não, cara. Você tem que mirar certinho. Mas vamos tentar dar uma olhada aqui, uma testada aqui, num NPC, cara. Aqui não precisa dar uma puladinha, não, né? Tá, vamos ver. É, ó. Tirou 112k, mano. Nem tirou ainda o dano que a gente esperava, né, mano? Acabou.